Após três meses de competição, o Campeonato de Futebol Interbairros está chegando ao fim. Neste fim de semana, acontece a semifinal da competição. As vagas foram definidas em grande estilo e foram várias as goleadas. A Feirinha ganhou de 4 a 0 do Campinho, a Vila Nova 4 a 0 em cima do Espírito Santo. Com isso, a primeira vaga da semifinal será decidida neste sábado, às três e meia da tarde, entre Feirinha e Vila Nova. As outras duas vagas da semifinal foram definidas na última semana. A Vila Esperança ganhou de 4 a 1 do São Cristóvão, a Praça Francilino 2 a 1 em cima do 7 de setembro. No domingo, às três e meia da tarde, tem a disputa pela segunda vaga na grande final da competição, Vila Esperança e Praça Francilino. A final está prevista para o dia 26 de agosto. A Secretaria está preparando uma solenidade especial para a premiação dos campeões. A final vai ser feita na última semana do mês de agosto e após a final, a nossa intenção já é de fazer um encontro dos campeões para a gente poder fazer a entrega dos melhores do campeonato, os artilheiros, os goleiros, só que num evento formal, não sendo feito no estádio, num local específico para a gente poder fazer um evento formal de entrega. Bom, isso é um incentivo a mais para os jogadores que se dedicam tanto, gostam do esporte e fazem o esporte do município. Ah não, com certeza. De novo, se nós chegamos a esse nível, a esse aumento de nível técnico, a gente não pode, a gente não entende que foi só a minha pessoa, a secretaria ou só a instituição prefeitura que fez. Isso é um trabalho feito em conjunto, aonde depende de nós, depende dos jogadores, depende dos representantes. Então, este evento, se ele deu essa conotação, é porque é um trabalho conjunto de todos, que vai desde vocês da reportagem, os ambulantes que participam, os faxineiros que estão presentes, todas as secretarias que estavam envolvidas, a Câmara dos Vereadores, que também, com certeza, apoiou a boa parte das equipes e também os próprios jogadores e principalmente a torcida que faz também toda essa participação.